Salve, salve, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um Ironberg Podcast. Eu estou de volta na minha casa, me reconciliei com o Betão, com o meu amigo Jorlã, fera demais. Que merda, né? E eu vou passar para os meus amigos aqui que me receberam hoje, com muito carinho, muito amor, para eles introduzirem em vocês só o papo, por enquanto. Talvez introduzam outra coisa mais tarde. Fala aí, barombada. Suavidade, mais um Ironberg Podcast. Jorlã, e quando ele começou a postar aqueles memes lá, você não pistolou, a galera mandava para você, né? Não, a galera fica louca porque, tipo assim, cara, sem se fala, sem se conhece, tu curte ele, tu fica puto. Falei, cara, você está louco? Eu dou a risada para caralho, na moral. Não tem como no Rio, é muito bom. Até porque são verdades que não podem ser ditas, né? Em alguns momentos, né? Aí o Igor faz esse papel aí. Eu faço, eu passo a mensagem, entendeu? Representando terceiros. Ontem um seguidor mandou para mim na caixinha de perguntas, assim, Ah, Igor, me ajuda a divulgar meu rap maromba, não sei o quê, me ajuda a fazer chegar na mansão. Acho que o mesmo que mandou para mim, mandou para você. Aí, pô, para motivar ele, né? Eu falei assim, irmão, todo rap maromba é uma merda, vai fazer outra coisa. Já ouviu um rap maromba, bom? Eu nunca ouvi. Pô, todos são horríveis, cara. Pô, falei, irmão, vai fazer o Enem, caralho. E eu te soco essa ideia de, tipo assim, você falou que foi na pandemia, né? Ou na pandemia, mas assim, por que você resolveu fazer? Você já tinha essa habilidade? Como é que foi? Tipo, eu comecei a fazer imitações, acho que tinha uns 11 anos. Porque eu teve uma festa fantasia, mano, de uma menina da escola. Que eu já dava uma emburacada, né? Eu gosto muito, né, do negócio. Aí, eu namorava essa garota. Eu era gordão, né? Eu era gordão e eu era interesseiro. Eu namorava essa garota porque o pai dela era gerente da Coca-Cola. Caraca, o cara é que é o caralho. Eu falava, eu vou namorar essa garota porque eu vou beber Coca de graça. Visionário, né? Visionário, porra. Visão de, ó. Aí, tipo, teve uma festa fantasia na casa dela. E tava todo mundo com fantasia normal, assim, ah, um de bombeiro ou de policial, não sei o que. E eu fui de Amaury Dumbo. Ah, Pânico. Que na época eu assistia Pânico, era viciado. Minha mãe comprou duas orelhas assim gigantes pra mim. Peguei um terno do meu padrasto, comprei uma garrafa de pioca. O cara aí deu cachaça pra criança, tio? Não, pô, esvaziei, né? Esvaziei a garrafa. Caralho. Esvaziei a garrafa. Já vou sair daqui hoje preso. Aí eu levei a garrafa de pioca vazia. Levei a garrafa vazia e fiquei a festa inteira falando com a galera, imitando a Amaury Dumbo. Festa maravilhosa, vem pra cá, meu amigo! Depois eu fiquei uma semana sem voz, mano. Fiquei uma semana sem voz. Aí eu falei, pô, esse bagulho de ficar imitando é legal. E tipo assim, quando eu era criança, eu tinha um amigo ou outro que fazia algumas imitações. E eu percebia que isso fazia as pessoas meio que se interessarem por aquela pessoa, tá ligado? E eu sempre tive uma questão de, tipo, rejeição de pai e mãe. E o fato de eu fazer imitações, acho que no meu subconsciente mostrou assim pra mim, pô, cara, as pessoas gostam disso. Talvez você fazendo isso, as pessoas gostem de você. Vai querer ir mais perto, né? É porque você tirar risada da galera e iria muito bom, velho. É, exato. Aí eu falei, pô, vou começar a tentar imitar outras coisas. Aí eu comecei, tipo, primeiro com a galera do Pânico, né? Fede Mercury Prateada, Mauri Dumbo, Marília Gabi Gabierpes, uma porrada de personagens, assim. E, cara, na época do Pânico, tipo, segunda-feira, a gente só falava disso na escola. O Pânico era domingo. Mano, teve uma vez, em 2012, o meu padrasto e minha mãe separaram pela primeira vez. Eu tava na sala vendo o Pânico deitado no sofá. Do nada, a maior gritaria no quarto deles. Eu gostava tanto do Pânico que a minha reação foi assim, ó. Ah, no intervalo eu vou lá ver. Eu gostava tanto. Eu não queria perder, mano. Um minuto. Um minuto eu não queria perder, tá ligado? E aí comecei a fazer essas imitações e tal. Em 2012, eu entrei na academia pela primeira vez. Por influência do meu amigo Fabrício. Que agora é policial civil no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Eu falei, mano, vamos treinar, não sei o quê. Nessa época eu já jogava basquete. Eu fui federado lá no GQA. Lá na ilha? Lá no cu da ilha. E eu morava em Taipó. Eu morava em Taipó-Sul, mano. E, tipo, nessa época, o governo do Rio começou a fazer obras na cidade inteira por causa de Olimpíada e Copa. E, tipo, da minha casa até o GQA eu levava, tipo, seis horas de ônibus. Porque... Caralho! Estavam derrubando a perimetral. Nossa, mano. Linha vermelha. Era um engarrafamento desgraçado. Dizem quatro horas da tarde. Aí, tipo, eu saio... E primeiro ano do ensino médio é foda, porque... Entra física, entra química, é uma porrada de matéria diferente. Mano, todo mundo se fode. Filosofia, sociologia... Muita matéria. Aí... Aí, cara, eu, tipo, saía de casa. Eu saía da escola meio de 40. Chegava em casa, trocava de roupa. Almoçava rapidão e ia pra esquina. Pegava o ônibus, tipo, duas horas. Chegava no centro do Rio, três e meia. Pegava o ônibus pra ilha. Chegava no treino às sete. Treinava de sete e meia às nove e meia. Na volta eu voltava com o meu padrasto, que era taxista no Rio. Aí chegava em casa, tipo, onze e meia, meia-noite. No dia seguinte, aula sete horas da manhã. Beleza. Aí depois de um mês e pouco, dois, no clube, ele e minha mãe se separaram. Aí ele foi morar no Rio. E eu tinha que voltar depois do GQA, de ônibus, tá ligado? Nossa. Mano, eu com quinze anos saía lá do cu da ilha do Governador. Jorlan sabe, é longe pra caralho, mano. É muito longe. Imagina, mano. Eu saía, tipo, lá do cu da ilha do Governador, tipo, dez horas da noite de ônibus pra ir pro centro do Rio pra pegar o ônibus. O último ônibus pra estar pro sul. Teve dia que eu perdi. Tá ligado? Pra Itaipoçu. Pra Itaipoçu, que é onde eu morava. Chegava em casa, tipo, uma e meia. Aí minhas notas na escola começaram a cair muito, porque não tinha como fazer dever de casa, fazendo ônibus. Minhas notas começaram a cair. Daí eu falei, cara, ou vou jogar basquete e não vou concluir a escola, ou eu vou estudar e, porra, vou ser vagabundo, comediante. Que aí foi o que eu fiz. Eu, cara, larguei o basquete. Mas depois que eu me formei na escola, eu ainda insisti um bom tempo em peneiras de basquete. Eu fiz peneira em todos os clubes do Rio mais de duas vezes. Você gosta de basquete? Ah, meu esporte que eu mais amo é o basquete, tá ligado? Tipo assim, a paixão que o Jorlan tem pelo fisiculturismo a ponto dele fazer dieta um ano, assim, sem comer uma refeição errada, treinar todo dia, é o que eu tenho pelo basquete. Se você falar pra mim, Igor, tu vai ficar dois anos, porra, só comendo arroz e frango todo dia, mas você vai jogar na NBA. Cara, eu faço agora. Agora. Mano, eu lembro até um pouco o ninja, né, velho? O ninja que tinha essa beleza. O basquete é maravilhoso, cara! Eu amo essa porra! Caralho, muito igual, velho. Aí eu fiquei nessa pegada do basquete, cara, até 19 anos de idade, eu acho. Aí eu falei, cara, vou ter que... Caralho, velho. Aí eu tive que largar. Imagina o ninja mandando essa pra você, que fica caralho. Um com o outro gritando, velho. Mano, eu vi um reel dele hoje, muito engraçado, que ele falando, vai tomar no seu c... Cara! Ele deu nada. Você fala que a vida é injusta todo fim de semana, doidão! Vai se fuder, a culpa é sua! Ele é vermelhaço aqui, velho. É muito foda, muito engraçado. Só doido pra conhecer ele, cara, porque ele é do basquete também, isso é muito legal. Nossa, aí a conversa vai... Esse é maneiro. Vai entender muito. Aí, porra, eu fiquei nessa e sempre fazendo meio que as imitações. Aí comecei a imitar professor da escola, amigo meu, pai de amigo meu. Aí na formatura do... Tem um episódio que eu contei pro Jornal, muito engraçado. Na formatura do ensino médio, os moleques falaram, mano, vamos gravar aqui na escola, eu vou ser imitando os professores pra gente soltar na formatura. Aí eu falei, beleza. Tipo, minha avó me deu aula no terceiro ano do ensino médio, porque quando meus pais separaram, minha mãe ficou, tipo, uns sete anos fora de casa, minha avó, que sempre foi professora, voltou a dar aula pra ganhar uma grana a mais, tá ligado? Eu fiquei morando com ela há um tempão de favor, a gente morou em três casas diferentes, foi mó doideiro. Aí ela me deu aula no terceiro ano do ensino médio. E na formatura ela tava lá, né, na mesa dos professores e tal. Aí o moleque representante tatuam falou, Igor, a diretora falou pra não colocar a imitação do Fábio. Fábio era um professor meu de matemática. Era um professor meu de matemática. E, pô, o Fábio é homossexual e, pô, ele era gordão e ele ficava na esquina da padaria todo dia, sete horas da manhã, fumando assim, ó. Ah, pode falar. Acho que todo mundo já tem um professor. Falei o nome dele, né? Que merda, né? Não, não. Que merda, né? Que merda, né? Que merda, vou ser preso, porra. Aí eu... Já vai com o time aí já, pai. Já vai com o time aí. E, mano, no vídeo da formatura eu tava com o cigarro apagado na boca, imitando ele, assim, falando. E a diretora ficou puta porque eu tava com o cigarro apagado na boca, tá ligado? Falei, caralho, mano, que frescura. Aí o Bruno, que era o representante da turma, falou, cara, tem que apagar essa parte. Falei, tá bom, vou apagar. Porra nenhuma, mano. Porra nenhuma. Mano, não existe você ficar tolhindo a arte, cara. Não existe isso, tá ligado? Aí eu falei... É o início do cancelamento aí já. É igual o Skylab. É igual o Skylab fala. Igual o Skylab fala no podcast, sentadinho assim. Eu acho que o Leolin... Ele não pode ser tolhido pelo governo. Isso não existe, cara. O cara é comediante. Você não pode ficar moldando a arte. Isso não existe. Aí ele foi e me bloqueou no Instagram porque eu imito ele. Olha só. Olha só. Olha a hipocrisia. Caralho. Que ironia. Me bloqueou. Me bloqueou. Por que o cara aí, maluco? Me bloqueou, mano. Aí o vídeo soltou. Aí na hora que eu apareci imitando ele fumando, a diretora fez assim, ó. Morreu, né, filho? Aí o que aconteceu? Acabou a formatura. O que o Fábio fez? Caralho, Igor. Muito engraçado. É isso que acontece na internet. É. Alguém faz uma piada com alguma coisa. O alvo da piada adora e as outras pessoas vão encher a porra do saco do comediante. Sim. É isso que acontece no tribunal. E aquele? Vai montar aquele do teu stand-up lá? Do meu stand-up lá do Rio? Então, eu fui fazer o... Eu fui abrir o stand-up do Murilo Couto. Caralho. Lá em Bangu. Mano, o Murilo Couto é massa. Ele é muito foda. Ele é massa. Ele é massa. Ele é muito foda. Eu fui abrir o stand-up dele no teatro lá em Bangu. Aí, pô, Bangu... Pô, todo mundo conhece o Tino Júnior, que é jornal sanguinário da tarde. E o Rodrigo Pimentel, que eu imito. E é o cara do... Vocês sabem quem é, né? O Rodrigo Pimentel? Qual que é? É o que fez o Tropa de Elite escrever o livro Elite da Tropa. O Capitão Nascimento da Vida Real, né? Sim, sim, sim. Todo mundo conhece ele? Aí, eu falei, pô, vou botar a imitação dele ali. Porque sempre que a gente vai fazer um espetáculo em algum lugar, é legal você saber o que o público dali consome, né? A faixa etária. Um texto ali. Pra você incluir as piadas pra encaixar. Aí, eu cheguei e falei assim, galera, alguém conhece o Rodrigo Pimentel? Todo mundo... É, sei quem é. Eu falei, alguém conhece o Tino Júnior? Todo mundo também. Tino Júnior, vocês conhecem? Tino Júnior, eu já sei quem é. Aí, eu falei assim... Comecei imitando o Tino. Eu falei, olha só, sábado agora teremos no Rio de Janeiro, show do Red Hot Chili Peppers no Engenhão e final da Libertadores, jogo do Fluminense no Maracanã, hein? Rio de Janeiro vai estar igual o Los Angeles, só vai ter maconheiro e virado na rua. Rio de Janeiro, até a galera que é tricolor rir, mano. Ligado? E o Tino Júnior, o Tino Júnior no programa dele, ele divulga uma funerária que é o nome é Santa Casa de Copacabana. E isso tava na piada, só pra vocês entenderem a referência do final. Aí, eu falei assim, por isso eu trouxe aqui o especialista em segurança pública, Rodrigo Pimentel. Rodrigo, qual o esquema da polícia do Rio de Janeiro pra esse sábado? Mano, as duas primeiras palavras que eu falei, a galera já gargalhou. Eu falei assim, olha Tino... Aí todo mundo... Todo mundo conhece o cara, mano. Olha Tino, Rio de Janeiro vive um período de caos. Ele sempre está no dedo assim também na live, repara. Ajeita o microfone só com esse dedo. Ele é cheio de tipo... Você pega todo detalhe, né, mano? É, não, é foda, é foda. Mano, do nada ele saca um óculos, ele bota e não lê nada. O bagulho é muito louco. Olha Tino, Rio de Janeiro vive um período de caos. Governador omisso. Sua semana tivemos 33 BRTs incendiados. Pelos narcomilicianos. E o show do... Nesse sábado vai ser um caos. Porque não teremos efetivo da polícia. E teremos um público na rua que é bem parecido com os estudantes da UFRJ. Asquerdistas e os aponheiros. Eu estudei no UFRJ, eu conheço, tá ligado? Aí, mano, todo mundo riu pra caralho. Aí eu voltei pro Tino e falei assim... Então, olha só, você que vai sair na rua nesse sábado, a Santa Casa de Copacabana oferece um plano funeral especial pra você. Quando eu falei isso, tinha uma coroa na primeira fila que durante os nove minutos que eu fiz de apresentação, ela ria pra caralho. Quando eu falei, por isso a Santa Casa... Ela já tava rindo. Eu falei, senhora, tu tá quase na hora, hein? Mano, geral riu pra caralho da velha. Aí se tu pega isso e bota na internet, ó, falou que a velha vai morrer. Fudeu. É, já era, já era. Aí, nego, já vai mexer o saco. Só que, cara, muitas vezes o alvo da piada se amarra. E se você excluir ele, às vezes ele fica até triste. Pô, tu zoou todo mundo, mas não me zoou. É, o Ulrich faz isso, né? Não, é aquela mina. A mina, a mulher, não sei. É, então, o Vitor Sarlo fez um bagulho desse, já viu ele contando? Do... Ele falou no... Acho que foi no Ticara Catiquet. Ele falou... Eu não vi esse daí. Eu não sei imitar o Vitor Sarlo, mas é mais... Eu fiz piada com todo mundo no show. Aí, eu zoei todo mundo e na primeira... É mais ou menos assim, né? É mais ou menos assim, né? Na primeira fileira tinha uma mina que ela não tinha... Ela não tinha um braço. Aí eu zoei todo mundo. Chegando no final, ela falou... Ô, você zoou todo mundo, mas você não falou nada de mim. Aí eu falei... Mas bater palma também, tu não bateu. Aí a mulher riu pra caralho, mano. É isso, cara. É isso. É o que o Ulisse faz, né, mano? Tipo, vai ao cadeirante lá, ele brinca com o cadeirante, faz piada com o cadeirante, faz piada lá com a galera, tudo. Cara, comédia é feita pra desconcertar, pra deixar a pessoa constrangida. O humor é isso, cara. Se não, vira palestra. Uma professora de educação física da escola falou... Aí, os caras bombados lá da academia me apresentaram um maluco muito hilário, escarpela. O cara toma 10 doses de pré-treino, fica loucão. Aí eu falei, pô, vou assistir. Eu comecei a assistir do nada. Eu e o Fabrício começamos a falar uma frase ou outra imitando ele. Depois o Fabrício me apresentou o Sardinha. Aí eu comecei a tentar imitar um pouco o Sardinha também. Só que a gente vai amadurecer, a nossa voz vai engrossando. Então isso vai favorecendo também as imitações. A gente tem voz grave, tipo Sardinha. Não tinha como fazer essa voz com 15 anos de idade. Aí, meu irmão, o bagulho foi evoluindo. Ele é muito... Muito bom, cara. Com todo o respeito ao Silvio Santos, mas ele é muito melhor. Ele é muito bom, mano. O cara é o peda-futa. A gente tem um amigo, o Lucas, que ele também imita e tal. Mas, mano, você é muito melhor. Mano, você é massa, velho. E eu já acho ele muito bom, velho. Maneiro, maneiro. Só que você é muito foda. Obrigado. Aí, cara, na época da faculdade, meu amigo Rodolfo falou, moleque, tem um cara que é daqui do Rio, você tem que conhecer, Jorlan. Ele mostrou. Comecei a ver vídeo dele. Aí eu fui assistindo. Porque, cara, imitação não é assim. Aí eu quero imitar agora. Uma hora vem, cara, tá ligado? Sem querer. Uma hora vem. Aí eu comecei a ver vídeo dele. Aí, pum, começou a pandemia, meus amigos. Eu digo, moleque, eu fiz o curso de professor de pilates. Eu digo, moleque, porra, mano, você tem que criar uma página na internet, cara, pra botar suas imitações. Eu não tinha Instagram, só tinha Facebook. Cria um Instagram pra tu postar as tuas paradas, mano. Você, porra, podia estar ganhando dinheiro aí. Tu imita pra cara. Eu mandava muitos áudios no grupo da faculdade, imitando uma porrada de gente. Imitando professor, falando que ia cancelar a prova, tá ligado? Fazia várias merdas na época da faculdade. Aí, galera, mano, bota isso na internet, cara. Tu já imita o Cariano, o Sardim, o Jorlan. Bota na internet. Eu criei o Instagram. Aí, porra, a parada começou a crescer, né? Até que um dia... Mano, esse dia foi muito hilário. Eu tava em casa, aí o Dennis James abriu uma live. Aí ele tá lá na live conversando com a galera. Eu tô no sofá no primeiro andar. Aí eu falei, porra, vou solicitar pra entrar. Foda-se. Mano, passou alguns segundos, ele me aceitou. Falei, puta, fodeu, mano. O que eu faço agora? Fudeu, fudeu. Aí eu saí correndo pro segundo andar, sentei em cima do roteador, assim, pro sinal não travar. Ele aí, cara, de onde você fala? Não sei o que, quando é que você quer competir? Falei, cara, eu comecei a desenrolar com ele, aí eu falei, pô, você tá ligado no Jorlan, né? Aí ele, sim, sim, não sei o que. Aí eu imitei o Jorlan inglês. Aí imitei o Ronnie Coleman passando pulmada, assim, ó. Mas ele rindo pra caralho. Foi o primeiro contato que eu tive com alguém da musculação de fora, né? Aí eu falei, caralho, o maluco curtiu, que maneiro. Tirei uns prints, assim, da tela. É uma recordação que eu vou ter pra sempre. Falei, foi maneiro. O produtor dele falou, Corre, Igor, tu sabe algum lugar aqui no Rio que a gente conseguia comprar umas roupas de camisa, assim, umas camisas de basquete falsas, assim, e tal? Eu falei, olha, você gosta de produto falso, né? Tu vai ser preso, porra! Falei, mano, você quer o quê? Camisa de basquete? Não precisa, eu tenho aqui em casa. Mano, eu enchi uma mala com uma porrada de coisa que eu tinha, porque o Murilo Couto, ele faz um lance meio que de rap, assim, num palco, né? Porra, eu levei todas as paradas de casa pros caras poderem usar, tá ligado? Na peça. Um bagulho que eu fiz de bom grado, mano, pra ajudar a funcionar a parada. Imagina, o cara sair de bangu, não conhece porra nenhuma, não ir pra comprar camisa. Que merda, né? Que merda, né? Você é desfaqueado, tá, Jorlão? Iam colocá-lo dentro de pneus, né? Na favela, tacar do fogo. A camisa falsa, os caras iam vender pelo preço da original. Exatamente, exatamente, exatamente. Eu falei, mano, eu levo. Aí cheguei lá, saquei a peruca da mochila e, caralho, não acredito, vai botar essa porra. Falei, vou, mano. Aí o comediante que foi antes de mim falou, Igor, como é que eu vou te anunciar pra você entrar? Eu falei, pode falar que é o Murilo Culto. Aí ele, vou falar, hein? Falei, pode falar, mano. Eu vou jogar o público lá em cima. Eu falei, já é. Aí ele foi e falou, né? Aí ele, galera, com vocês, não sei quem, o Super Murilo Culto. E quando ele me chamou, a luz apagou, geral começou a bater palma. Aí eu falei, faz muito barulho, bangu! Aí todo mundo, é! Acendeu a luz agora! Mano, foi muito engraçado, mano. Caralho, mano. E a galera meio que ficou meio assim, caralho, que merda é essa? Nunca vi limitar ele. E quando eu comecei a fazer os trezeitos dele no palco, de ficar andando assim... É, é, Rio de Janeiro é muito foda, entende? Comecei a imitar os trezeitos dele, a galera começou a admirar. Porra, ele imita o Murilo, caralho. Ele faz tudo que ele faz. Ele agacha, ele levanta. Eu fui descalço, igual ele fica, tá ligado? Eu tento fazer as paradas mais parecidas. Você não foca só na voz, né, mano? Você foca no detalhe. É, eu tento fazer tudo, tá ligado? Eu tento fazer tudo. E a galera se amarrou, cara. Foi maneiro. Emitei ele, emitei o Bambam, emitei o Pimentel, o Tino Júnior, o Galvão Bueno, o Bolsonaro. Foi maneiro. Em nove minutos. Foi legal pra caralho. Tenho certeza, irmão. Que logo menos você vai estar lá no... Foi legal. Foi legal. Caramba, que louco, cara. Aí o Carioca chegou meio em cima da hora, não consegui falar muito com ele, mas tô tentando marcar um episódio pra mim lá em março, porque, porra, eu não... Tipo assim, a galera fala... Até a pergunta que você fez, por que você não tenta expandir o nicho? Cara, é muito difícil pra mim, por exemplo, no YouTube, expandir. Por quê? Eu fiquei conhecido na área da musculação, tá ligado? Muitando os caras da maromba. Tipo assim, se eu tiro o Jorlã de um vídeo e coloco o Galvão Bueno, a galera reclama. Sim. A galera da maromba é... Mano, é um vídeo. É um vídeo, é um vídeo. Só que a galera é muito, sabe? É. Então eu fico meio que restrito ali, tá ligado? E não reclamo, não. Pra mim tá de boa. Eu amo fazer todas que eu faço, tá ligado? Mas é difícil pra mim meio que dar uma diversificada, porque a galera começa a chiar. Por mais que seja um vídeo, a galera já reclama, entendeu? Mano, esses dias eu tava vendo o vídeo do... Do... Do jato e você imitando o Jorlã. Qual jato? Bom, o Andando na Zumbi, assim, mas é muito velho. Ah, mano, eu baixei um vídeo. Eu baixei um vídeo. Mano, eu sou muito retardado. Esse é muito bom. Mano, eu sou muito... Esse vídeo é muito bom. Mano, eu sou muito retardado. Eu fui no YouTube e botei assim, ó. Coloquei lá. Agora eu vou parar aqui. Olha aqui do lado, gente. Mano, eu fui botei assim, ó. United States, Blue Angels flying over Miami. Peguei um vídeo lá de um jato. Um piloto aleatório dos Blue Angels lá dos Estados Unidos. Mano, sobrevoou no Miami e o piloto era você. Você pilotando. E o tema do vídeo era... O Betão me passou a missão de bombardear a casa do Cariani. Caralho, mano. Esse era o tema. Caralho. Esse era o tema, mano. Esse era o tema. Eu fui lá... Fala aí, galera. Jolo, eu tinha mais um dia na parada. Vamos decolar essa porra aqui, né? Não sei o que. E fui improvisando e o maluco lá sobrevoou na cidade lá. E eu falei, aí, a casa do Cariani tá ali, hein? Tempo para contato. Cinco, quatro, três, dois, um. Liberar míssel. Pum. E quando eu falei do míssel... E quando eu falei do míssel, eu fiz... É uma alusão àquele lance das mulheres que tem o grelho gigante que tu falou. Pô, o grelho é igual o míssel. Lembra? Eu falei essa porra também. Vou liberar o grelho, hein? Igual o míssel. Aí, pum, apertei o buchão. Parágrafo, mano. Que bom. Parágrafo, mano. É muito bom o vídeo, velho. E como no vídeo... Como o vídeo o cara não bombardeou porra nenhuma... Como o vídeo não bombardeou... Você quer ajuda pra segurar o pau? Quer ajuda? Como no vídeo o maluco não bombardeou nada, eu falei, vou ter que pegar algum vídeo de bombardeio. Aí eu fui e baixei um outro vídeo que aparece o míssel saindo do caça e depois um outro vídeo do bagulho explodindo. Aí eu conectei. Depois eu te mostro, mano. Ficou maneiro pra caralho o vídeo. Eu não parava de... Missão completa, Betão. Eu não parava de... Mano, ficou muito maneiro. Ficou muito maneiro. Isso daí já faz já tipo uns... Acho que foi ano passado. Foi. Esse do ano passado. É porque eu não quero ficar... Porra, todo vídeo treino, treino, treino. Mano, eu falo, gente, eu não sei como você não enche um saco de ver só vídeo de treino toda semana, mano. Caralho. Daqui a pouco a galera vai deixar de ver o vídeo original pra ver só o teu. Tem gente que fala isso. Mano, na moral, o vídeo é tão chato que eu só vejo o teu, velho. Tem vídeo que é tão... Porra, igual o vídeo que saiu outro dia. O Júlio, o Balestrin e o Giga foram treinando em uma academia bem antiga. Acho que é Nautilus. Ah, é Nautilus. Mano, eu fiz o react imitando o Jorlão. Falei, mas que porra é essa? 47 minutos de vídeo, 32 é de conversa. Que porra é essa? Como é que vocês assistem isso? Vocês vão estudar, hein? Vocês perdem 47 minutos do dia de você ver nessa porra. Vai fazer o Enem, cara. Mano, teve seguidor, teve seguidor de 16 anos de idade e falou, caralho, Igor, tu me fez refletir, mano. Verdade. Tu me fez refletir. Eu perdi uma hora do meu dia vir num bagulho que não me acrescentou em nada, mano. Os caras conversando, não sei o que, bababá. Falei, mano, se a gente não tiver autocrítica do que a gente consome, a internet consome a gente, irmão. Aí já era. Aí já era. E o atleta... Às vezes o cara pode ser até bom, o shape bom, mas o cara chega lá e aí vai posar com qual música? Ah, não sei. Bota alguma porra aí, mano. Porra, vou botar Gretchen, filha da porra. Vou se esposar, que desgraçado, maldito. Conga lá, conga. Miserável. Conga, conga, conga. Porra. Posso contar uma experiência legal, duas que o inglês também me trouxe, assim, o fato de poder falar. Quando eu fiz o intercâmbio a primeira vez, teve um dia que eu pedi um Uber, eu trabalhei numa estação de esqui, tipo, aqui era a estação, aqui era a casa que eu fiquei com os meus amigos e, tipo, a cidade onde tinha as coisas, lanchonete, tudo, era tipo, afastado. Andando daria, tipo, meia hora e fazia menos 20. Não tinha como ir andando, tá ligado? Aí eu pedi um Uber, entrei no Uber. Aí, porra, manegão, meu irmão, estilo jogador de basquete. Aí ele vendo vídeo da NBA, tipo, highlights, assim, dos jogos. Aí eu falei, pô, irmão, tu curte basquete? Ele curta. E você? Eu falei, pô, eu curto também, jogo lá no Brasil e tal. Bora jogar uma pelada toda quinta? Falei, lógico. Ele falou, tá bom, quinta-feira eu te busco aí. Você não fala assim, inglês, cara. Nunca teria jogado basquete nos Estados Unidos. Mano, deu quinta-feira, 10 horas da manhã, ele apareceu lá em casa com umas dois negão na BMW X3. Hip-hopzão. Falei com meu amigo branco, igual essa lata aqui. Falei, moleque, a gente tá numa missão do GTA. A gente tá numa missão do GTA. Os caras trocando ideia em inglês, dentro do carro, não sei o quê, aquela meia fina na cabeça. Mói estilo, mané. A calça lá no joelho, o cu todo de fora. Falei, caralho, isso aqui é o que eu sempre quis, mané. Pode até me comer hoje, já tô feliz. Burrito toda noite. Burrito, tipo, é mais tranquilo que hambúrguer, né? Porque arroz, feijão, guacamole, carne, alface, beleza. Cheguei lá. Pô, irmão, vou querer um burrito de carne e tal e uma Pepsi. Ô, cara, 8 dólares. Passa o cartão aí. Pô, deu rejeitado. Caralho. Fudeu. Tenta esse outro aqui, rejeitado. Caralho, mané. Eu não tenho 8 dólares. Como é que eu vou fazer? Amanhã eu tenho que pegar Uber pro aeroporto, eu tenho que comer café da manhã, eu tenho que comer almoço. Porra, meu voo tem duas escalas, que é voo de pobre, né? Vai fazendo baldeação, tá ligado? Mais barato. Paguei 12 reais no voo, eu acho. Aí, meu irmão, eu falei, fudeu, mané. Aí eu lembrei que, tipo, eu tinha um iPhone que eu comprei quando eu fui no intercâmbio e um árabe filha da puta me passou a perna em Nova York e me vendeu bloqueado. Quando eu cheguei no Brasil, ele não funcionava. Ah, meti o chip da Claro. O telefone, que porra de chip é esse aqui? Eu guardei esse telefone e levei nessa viagem. Falei, mano, eu vou vender esse iPhone. Eu comprei o 11 lá. Falei, tava com dois. Falei, vou vender esse 8 aqui, mano. Aí virei pro dono do hostel. Fala comigo até hoje. Falei, aí, Dele, tem que vender isso aqui, irmão. Me ajuda aí. Ele, mano, o hostel tá cheio, vamos fazer um anúncio aqui pra tu vender rápido. Aí ele foi criando anúncio. Quanto você quer? Falei, mano, quanto me der. Só preciso ir embora pro Brasil. Pô, como assim quanto? Qualquer valor? É, mano, qualquer valor. Não der 100 dólares, eu vendo. Ah, então eu quero. Falei, tá bom. Aí ele, vou ali no posto sacar. Aí ele foi e saindo. Falei, mano, se tu quiser me dar um pouquinho mais, fica com a vontade. Eu pensei, né, caralho, 100, será que vai dar? Vou ter que chupar o motorista do Uber. Aí, mano, ele foi no posto de gasolina, me deu 140. Pô, com 140, eu peguei, eu tomei café da manhã no dia seguinte, peguei Uber pro aeroporto, comi no aeroporto, peguei uma mulher da Guatemala no voo. Peguei. Não, vou contar essa história aqui que eu nunca contei, vou roubar tua água rapidinho. Com vontade. Carioca, né, rouba até água, né, que merda. De perto, né. Mano, cheguei no aeroporto, aí uma fila do caralho pra entrar no avião. Eu olhei assim, de longe. Olhei de longe uma morena, meu irmão. Da minha altura, salto alto e o caralho, calcinha apertada, barriga de fora. Falei, você é porra de luxo. Que porra é essa? Mulher chamando a maior atenção. Aí, entrei no avião, sentei lá na minha janelinha, assim, pá. Daqui a pouco ela vem andando. Falei, não, falta se ela sentar do meu lado. Ela veio e botou a bolsa, assim, do meu lado e foi no banheiro. Se soubesse que eu sou carioca, não faria isso, né. Primeira coisa que eu pensei, se soubesse que eu sou do Rio, não ia largar a bolsa aqui. Mano, aí a mulher veio, sentou do meu lado. Aí o piloto, falando em inglês. Estamos esperando liberar a pista. Ficaremos aguardando. Mano, o avião ficou, tipo, uma hora e meia parado na pista. E a gente dentro. Passou 15 minutos, eu falei, cara, vou puxar assunto com essa mulher pra treinar meu inglês aqui, foda-se. Aí comecei a conversar com ela lá, pô, sou da Guatemala, sou nutricionista lá, não sei o quê. Aí veio, o avião decolou, talvez serviço de bordo. Aí eu falei, aí, bora tomar um uísque, porque o uísque é de graça, né, na avianca. Falei, bora tomar um uísque? Miserável. Aí ela, ué, vamos. Aí, mano, peguei, tomei, não sei o quê. Aí ela ficou, bebeu um golinho do dedo e não quis beber o resto. Falei, ah, bebe aí. Falei, cara, já tô mamadão, mano. Tá acostumado com o vazio. Eu falei, porra, olha a minha cantada aqui, foda, irresistível. Falei, mano, seu tomato me dá um beijo? Irresistível, né, já. Até teu olho brilhou. Porra, que merda, né? Seu tomato me dá um beijo? Aí ela, não sei. Falei, não sei, vai dar. Peguei, bumbi, virei, meu irmão. Não sei, vai dar. Porra, fui beijando até a Guatemala dentro do avião. Caralho. Falei que bagulho louco. Eu falei, mano, eu só me fudi nessa viagem. Eu vou tentar pegar essa mulher, foda-se. Vai ser a única coisa que vai dar certo nessa viagem aqui. E a gente foi, mano. Chegou lá, como o voo atrasou, chegou e a primeira pausa foi em El Salvador. O aeroporto, meu irmão, o tamanho de uma farmácia. Uma merda. Ficou um índio em cima do coqueiro, assim. Vem, vem, vem. Uma merda. Cheguei lá. A gente chegou lá. Ela, cara, meu voo, agora o próximo é só duas da tarde. Perdi todas as consultas que eu tinha de paciente hoje. Vou ter que ficar aqui. Eu falei, o meu é às três. A gente ficou deitado lá no chão do aeroporto. Trocando ideia, caralho. Daí depois eu meti o pé, ela foi pro dela. Ainda parei no Peru, que era a segunda escala. Caralho. Mano, eu comi em São Salvador, comi no Peru, comprei charuto no aeroporto, cheguei em casa, ainda tinha cinco dólares. 140 reais no galeão, tu come um samba e acabou o dinheiro. É mesmo. É verdade. Fulano fez, sei lá, remada com 50 quilos. Meu irmão, os caras estão remando com 100 quilos lá, fazendo 12. Pô, então o que é aquilo lá? Então é loucura, maluquice? O Brandão fez uma remada com 100 quilos. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Então, boa pro mundo aí. É tipo isso, entendeu? Ele é muito imitável, porra. Não tem como. Entendeu? Isso eu falo com seguidores meus. Às vezes chega um moleque de 15 anos de idade. Um fino. A coxa é essa aqui, ó. Porra, eu quero competir. Falei, mano, calma aí. Tu tá estudando? Sabe os vídeos que eu tô vendo agora? Tá ligado? Você gosta de fisiculturismo, mas tu quer ser rico, mano. Tá ligado? Sabe o vídeo que me motiva hoje? African Bodybuilder. Só os caras treinando naquilo do barro, com a chuva. Entendeu? Por quê? Comendo merda. Comendo bosta. Sacou? Isso é motivador. Isso é valor da essência. Isso. Isso aí. Do descalço, com o dedão desse tamanho, a cabeça do dedo. Sem a unha. Sem a unha. É, parece um microfone. Isso é legal pra caralho. E os caras grandão, bebão seco. Porra. Fazendo jejum há oito dias. Igual é o intratre... É lama, cupado. Toma lama pra treinar, viado. O cara faz jejum há 23 anos. Porra, os caras com a cintura desse tamanho. Porra, o cara tem esse movimento com o concreto. Porra, quer mais motivação que essa porra? O cara tá aqui treinando. Ai, eu treino na pan... Não tem macarrão, porra. Tá maluco? Louco? Alucinado? Maldito? Ai, caralho. Não aguento mais. Porra. Falei, os caras tomando GH, IGF, U, é nó de tropim, não sei o quê. O braço é igual a lata do Life Stroke. Porra, o cara comendo térmico, farofa. Mas eu rei. Porra, dá pra foda. Igual... Eu falei, a gente é muito ruim, né? Igual o Megazord. Puta que pariu, é muito ruim, então, né? Não dá pra entender isso. Não consigo. Não dá pra ver. Falei, agora só vou ouvir African Bodybuilder, bro. Essa é a motivação. Tá boa essa porra. Caralho, tu com a cara doendo. Vai de carro treinar? Não, eu vou de charrete. Eu que pulo. Sobe aí que eu vou te levar. Leva o câmera nele, leva todo mundo. É? Caralho. É tipo isso, mano. Caralho, meu Deus. Nossa, o que é agora? Caralho. A Mosqueira parece que vai vir pro Brasil. O Rubiel lá, sabe? O que você acha do shape do Rubiel? Pô, mano, ele é meio esquisitão, né? É, eu também não gosto, não. Eu acho ele esquisito. É o meu maior hate porque eu falei isso. Ele ficou famoso... Não é por ele. É pelo pescoço, meu irmão. É igual o Kid Bergara. É pela caceta. Eu sei o que ele é. Entendeu? Ah, tu conheces o atleta? Quem? Ah, o Rubiel. Não, é aquele do pescoço. Ah, sei. Ah, sei. Entendeu? É igual o Nick Walker com as veias no pé e na perna, tá ligado? É. Entendeu? Então, tipo, é mais isso, sacou? Acho que não tem muito futuro, não. Só se ele tomar chamucase no pescoço, tirar um pedaço, pra secar aquela porra, que não tem simetria nenhuma. Ou cortar e doar. A coxa não tá mais no pescoço. Entendeu? Eu falei isso, mano. Os caras meteram o pau em mim, mas eu continuo com a mesma ideia também. Não, porque a galera... Sabe como é que é? É muito torto o corpo do cara, velho. Ah, o Orlando, sei o que, o caralho. Ele falou, ah, filho, beleza. Tu gostou? Leva pra casa. Ai, cara.